Música Todos que acompanham no plenário, pela televisão, pela rádio Uniara. Dia 20 agora, visitei o posto da unidade de saúde de família de Santa Lúcia, equipe 1. O posto atende mais de 4.200 pessoas. Por que eu estou falando desse posto? Ele já foi mudado no governo passado, tirar do local, pôs no outro local. Ele está sendo notificado pela quarta vez, porque ele tem farmácia lá. Todos os postos que tem farmácia, é obrigatório ter um farmacêutico responsável. Imaginem vocês, o que a prefeitura está pagando de multa, daria para contratar não sei quantos farmacêuticos aí. Isso já passei para a secretária de saúde, já passei para o executivo. Só estou passando para eles, dando mais um lembrete, que fica mais barato chamar os farmacêuticos que passaram no concurso, que ficar pagando multa para o CRF. A gente sabe que remédio só é disponibilizado pelo farmacêutico nos postos de saúde. Se você tem farmácia nos postos, obrigatoriamente você tem que ter um farmacêutico registrado no CRF. E a gente sabe, se tem outra pessoa, se a fiscalização chegar lá e está disponibilizando a medicação, o posto é multado também. Então a gente pede mais uma vez ao executivo que contrate os profissionais da área. Eles precisam cuidar das nossas farmácias, dos nossos postos. Onde a farmácia tem que ter um farmacêutico. É a lei, não é lei municipal, estadual, é lei federal. Tem que ter um farmacêutico. A gente chama mais atenção do executivo. Falar mais uma vez, já pedi, já falei. Quanto mais demora, mais multa vai tomar. E tem que pagar, porque é lei federal. O município tem que pagar. E quem paga é os munícipes, somos nós. Não é mais fácil para um profissional da área lá, que ele estudou para isso, para cuidar da farmácia, dispensar a medicação com segurança? Não adianta um médico passar a medicação, não tem um farmacêutico. Isso aí é lamentável, gente. Isso aí, vou novamente fazer outro ofício para o executivo, porque quem contrata é o executivo. Pedir novamente que faça isso o mais rápido possível. É um posto que atende, como eu disse aqui, mais de 4.200 pessoas. Agora ficou praticamente junto com o Morumbi ali, já está meio longe, já a população reclama, pede para mim, porque era do lado do Senai, agora está aqui na 16 aqui, então está longe de onde era. Até fazer outro lá, a gente não sabe se vai fazer, eu já pedi, mas não depende do executivo, isso aí depende de emenda parlamentar. Já não depende do executivo nem desse vereador aqui, já pedi. Quando vir, com certeza o executivo vai fazer, mas, por enquanto, ele tem que contratar os farmacêuticos, independente de onde esteja o posto. Outro assunto também, na paróquia do Carmo aqui, Nossa Senhora do Carmo, dia 16 foi o dia da padroeira. Cheguei de férias, antes, pedi para o executivo, foi lá, limpou tudo, tirou colchões, tinha vários colchões lá, colchões, resto de imóveis. Na verdade, os irmãos de rua, eles adotaram ali, na sessão anterior a essa, eu fiz, ou outra antes, eu pedi para o executivo, porque ali nós temos um patch do Recicla que guarda ali, entre a 15 e a 14 ali. Esses mesmos irmãos que estão de rua, que estão na praça, eles estão morando ali. A prefeitura usa o local. Durante o dia, à noite, eles rebentam o cadeado e moram para lá. Por quê? Lá tem dois containers. E lá eles fazem o que querem lá. Eu tenho amigos ali, vizinhos, que não aguentam mais, querem vender a casa, gente. Imaginem vocês, vocês saírem da sua casa, estão fazendo necessidade em frente à sua casa, ao seu portão. Você tem criança, tem filhos, você não pode, você não tem, como que fala, privacidade dentro da sua casa. Isso é lamentável. E já pedi para o executivo que eu fiz, que ele dá a destinação àquele local. Fechando aquele local, com certeza, eles não vão ficar mais na praça. E é um problema social gravíssimo, porque tem rapazes novos, meninas, dormindo ali, morando na praça. Falei com o pessoal da igreja, com o pessoal lá. Não, não dá, gente. Não dá. É lamentável para quem mora ali. Então, o executivo tem que resolver isso o mais rápido possível, porque os munícipes estão cheios de pagar imposto caro e aguentar o social. O que é isso? Os irmãos, o serviço que é do social de fazer, não estão fazendo. Os irmãos de rua estão lá. Quem quer, a gente leva para o São Pio. Já peguei um na rua e faço isso sempre, sou voluntário lá, não escondo para ninguém. Só que eles não querem, eles querem ficar na rua. Então, o executivo tem que dar resultado nisso aí. Já falei com o executivo e com o engenheiro da prefeitura. Vai resolver isso aí e com o social. Também é muita sujeira. O que é isso? Ali tem um chafari desativado. Não sei o que ele vai fazer. Já falou até em jardim de suspenso. Não sei o que o executivo vai fazer. Mas a gente quer que tome providência daqui lá. E outra coisa também, que é muito grave, porque ele se acha dono ali. E ali já aconteceu muitas coisas naquela praça. Como o trabalho do lado ali, eu sei tudo. Ali já teve crime, roubo, tudo ali. Porque tem os restaurantes em torno, então ele se acha o dono de morar ali. Vocês imaginem o que eu passo na farmácia à noite com os irmãos da rua ali. É complicado. Então, com certeza, o executivo vai dar uma solução. E o mais breve possível, espero, espero, já em conversa com o executivo, que ele vai ter uma resposta o mais rápido possível. Assim eu espero. E participei também da abertura sobre um tratamento de confinamento de animais organizado pela Associação dos Fornecedores de Cana de Araraquara, CanaSol, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizado Rural, SENAR. O Sindicato Rural de Araraquara reuniu produtores rurais, pessoas ligadas à área de agricultura e agronomia. O curso está dividido em dois dias, contém 16 horas. Possui ensinamento técnico e teóricos. Esse tipo de aprendizado irá melhorar o método de trabalho. A palestrante, a doutora Ana Rita, possui formação de medicina veterinária. Abordou o tema bonivicultura. O que é isso? Isso é bovino para corte. Parabenizo e agradeço o Ronaldo Luiz Vanalli, secretáriozinho, o Zinho Paulês, para os amigos, ao Guilherme Lui, o Paulo Bueno, técnico florestal, e Luiz Jorge Piqueira, diretor consultivo e associação. Como já falei, falta de zeladoria. Já pedi para o Executivo, todos os vereadores aqui que fazem, o que a cidade está precisando? De melhoria. Melhoria na cidade. Assim, espero que, na nossa cidade, mais apta possível, esperamos que ele olhe mais para toda a cidade. E urgente para o Carmo, São José, Quitandinha, Tamô e Jardim Universal e Morumbi, e outros bairros ali. Por que eu falo isso? Porque eu trabalho ali, gente. Ando todo dia nas ruas, é cobrança uma atrás da outra. Tive o maior problema lá na Gruta, na Praça da Gruta, lá embaixo, pertinho da Ocho Luiz. Por quê? Os caras estão morando na praça também. E eles querem resultado. Falo, gente, o vereador pede, quem executa é o Executivo. Pô, a minha rua está tudo debentada. Gente, com certeza a Prefeitura vai vir nos bairros aqui. A gente espera o mais rápido possível que ele cuida daquela região lá. Gente, uma boa noite a todos. Fique com Deus. Por hoje é só.